Oi pessoal, tudo bem? Olha eu, Léo Ribeiro, aqui de volta e hoje eu vou dar a dica pra vocês. A minha dica é como lavar bem os cabelos. Por que eu vim com esse vídeo? Porque eu já venho há um longo tempo fazendo vários tipos de lavagem porque o meu couro cabeludo é bastante oleoso e a tal indesejável caspa vem direto em mim. E hoje eu vim fazer esse vídeo pra vocês depois de várias dicas de cabeleireiros. Bem, primeiramente o que você tem que fazer enquanto você está no chuveiro é enxaguar bem o seu cabelo, bem o seu couro cabeludo. O Daniel Fortunato disse pra mim que se você lavar bem os seus cabelos, lavar bem o seu couro cabeludo 80% já está feito. Ou seja, tem mais 20% que é passar alguns produtos pra deixar um cheirinho legal tirar o que ainda a água não tirou e claro, o condicionador, o creme para hidratar. Então depois que você lavou bem, você nunca passa a sua unha sempre passa as pontas dos dedos no seu cabelo. Essa é a primeira dica. Lavar bem, enxaguar, tira toda aquela água. E é bom você lavar sempre com água gelada porque a água quente deixa o seu couro cabeludo querendo criar aquela caspa protetora que aí surge a tal da caspa. Porque a água quente faz com que o seu couro cabeludo se proteja criando essa tão indesejável caspa. Depois que eu fiz isso, gente, eu uso... porque dizem que shampoo é tudo igual. E aí eu comprei esse aqui porque eu achei o cheiro bem bom e o preço estava bem legal na minha cidade. É o Seda, a nova linha PH Neutro. Seda recarga natural, pureza refrescante, chá verde e extrato cítricos. Limpeza refrescante e purificação natural para os cabelos oleosos. Eu comprei esse para mim aqui na minha cidade, estava em promoção de R$3,99. Eu já vim em outros mercados até por R$8,99, esse de 350ml. E eu super indico para você e eu falo, compensa você comprar e gastar o seu dinheiro. O cheiro não é lá grande coisas, não é forte. É super neutro, bem gostosinho mesmo. Aí depois que eu fiz essa lavagem somente com água, aí eu vou colocar na minha mão o tamanho de uma moeda de R$1,00 no máximo, estourando. E aí eu esfrego bem na minha mão, faz bolha, enxágua, né? Sim, depois que meu cabelo está bem úmido, eu faço, põe esse shampoo em tamanho de uma moeda de R$1,00. Esfrego na minha mão, fez bolha, eu passo novamente em meu cabelo e começo a massagear devagar com as pontas dos dedos em todo o meu cabelo. Essa é a minha segunda dica. Ainda nessa segunda dica eu digo, depois que você enxagar, para você ter uma total limpeza mesmo, passa novamente mais um pouquinho, esfrega, põe menos de uma moeda de R$1,00, que você já tinha lavado bem antes com ele. E passa novamente e enxágua na água morna ou fria, de preferência. Depois eu uso um condicionador. Eu conheci um condicionador da Monange, anti-freeze, que é muito bom. Reduz o freeze por até 36 horas. A hidratação dele é muito bom, não tem sal. O condicionador que eu uso, então, é esse aqui da Monange. Eu não me lembro agora o valor dele, só sei que ele também é de R$350,00. Primeiro, eu coloco o tamanho, gente, dou uma moeda de R$0,10 em minha mão desse creme, esfrego bem e eu tento o máximo não passar no meu couro cabeludo e passo assim. Assim, passo assim, começo a massagear assim. Não observo bem se o meu penteado vai ficar aquela beleza de feio, né? Porque eu estou bagunçando para mostrar para vocês. Você passa assim, tentando não passar no seu couro cabeludo para ele não ficar mais oleoso. Mas aí, o que que acontecia comigo? Eu passava o condicionador e na hora de enxaguar, eu tirava assim, mais ou menos, porque eu ficava com medo do condicionador não hidratar bem meu cabelo e continuar um pouquinho lá, para o meu cabelo ficar sedoso, bonito e tal. Mas o que que acontece? A caspa finha de qualquer jeito, depois daquela mega lavagem, eu acabo me perguntando, gente, mas eu lavei tão bem meu cabelo e agora, de novo, eu estou com caspa? O que que acontecia? Eu não tirava bem o condicionador. Eu acreditava que, na verdade, eu tirando bem o condicionador, meu cabelo não ia ficar hidratado, mas é o contrário. A Thaís Hector disse para mim o seguinte, não é na hora que você passa o condicionador e você enxaguar o seu cabelo, você tem que enxaguar bem, porque durante, quando você está passando aquele creme, ele já está hidratando, ele já está fazendo efeito nos seus fios. O que que eu aprendi então? Que passei o condicionador, deixei de um minuto a dois minutos, ele está hidratando e depois eu tenho que enxaguar super bem. Então a dica é, passou o condicionador, depois de um a dois minutos, o tanto de preferência que você queira ficar, porque dizem que é bom você ficar até três minutos no seu cabelo para hidratar bem. Você enxaga, enxaga super bem, tira tudo, aí você passa a mão no seu couro cabeludo, depois que você tirar o excesso maior, tira bastante, tira muito bem mesmo, enxuga, seca bem o seu cabelo, para não ficar aquela água ainda no seu couro cabeludo, e está perfeito. Eu te garanto que em três avagens as caspas vão embora, e claro, o seu cabelo vai ficar limpinho. Ah, Leonardo, o meu couro cabeludo não é oleoso, é seco, tudo bem, escolhe lá a sua farmácia, no seu supermercado, no seu hipermercado, um shampoo, um condicionador, que dê certo para o seu cabelo. Eu te digo que é tudo igual para mim, assim, praticamente, tem algumas, não é tudo igual, porque tem algumas marcas que não dão certo em meu cabelo. Então você procura o que dê certo para o seu cabelo, e não esqueça dessas três dicas. Primeiro, lavar com água. Segundo, passar duas vezes o shampoo se for necessário, e a terceira, passar o condicionador. E a quarta dica que eu vou deixar aqui para vocês, é enxaguar bem. É a última e super importante. Enxaguar bem o cabelo, depois de usar os produtos, beleza? Eu espero que eu tenha ajudado a vocês, a lavar bem os seus cabelos. Se tiver alguma dúvida, deixa aí para mim. Não esqueça de clicar no dedão aí embaixo, e de comentar o que você achou desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!